Fala, fiotes! Eu não sou o Kalil, mas você está no GamerLilGame e quem vos falar agora é conhecido como Senhor Auditore. E aproveitando que o Kalil está na BGS e o Nathan, DarkniceBR, invadiu o canal aqui ontem, eu aproveitei a brecha no sistema e invadi também e deixarei um presente aqui para vocês. Esse vídeo um tanto quanto interessante. Mas antes, passe lá no meu canal, o Senhor Auditore, onde eu trago vídeos relacionados às mídias essas de Assassin's Creed, algo que é pouco falado aqui no Brasil, visto que grande parte delas não vem ao português. Mas lá, eu as abordo com vídeos para complementar a lore dessa franquia incrível e eu não posso invadir esse belo canal sem deixar um vídeo sobre lore nas HQs. E bota a lore nisso, viu? Pois eu estou aqui para falar de um personagem que todos deveriam conhecer. E seu nome é Elidia. E por que eu deveria conhecê-lo, Senhor Auditore? Bem, ele é ninguém mais, ninguém menos que filho do Desmond Miles. Sim, o protagonista de Assassin's Creed 1 ao 3, aquele que se sacrificou por nós. Mas antes, eu tenho que dar um contexto dessa lore para vocês, para vocês não ficarem perdidos. No final de Assassin's Creed 3, Desmond se sacrificou para parar a grande catástrofe, mas libertou Juno. E bem, a partir daí, Juno iniciou seus planos para renascer nos tempos modernos, o chamado Dia da Ressurreição. E isso seria possível com quatro passos. O primeiro passo, sendo a ajuda dos Instrumentos da Primeira Vontade. E quem são eles? Os Instrumentos da Primeira Vontade eram um grupo formado por ex-templários e ex-assassinos e outras pessoas que adoravam os Isus como divindades. E devido a isso, a pessoa que sempre ficava em destaque nesse grupo, muitas vezes liderando, era o próprio Sábio. As reencarnações de Aita, o marido de Juno. E nesse momento, era John Standish. Aquele brotherzinho lá de Assassin's Creed 4. Acontece que em 2013, John Standish, o Sábio, havia morrido. E seu corpo inspirou o início do Projeto Fênix, que era justamente o segundo passo. O Projeto Fênix era uma iniciativa da Abstergo, criada por Alvaro Gramatica, um dos Templários do Santuário Interno dos Templários, que tinha como objetivo usar a Tripa Hélice do Isu dentro do Corpo dos Sábios e usá-la ao seu favor. Sendo para desenvolver tecnologias de clonagem molecular, ou entender melhor o funcionamento das peças do Éden. E com isso, os instrumentos poderiam criar um corpo para Juno com a ajuda do terceiro passo. Sendo o principal ponto de Assassin's Creed Syndicate, o Sudário do Éden. Pois, com o Sudário, eles poderiam acelerar o processo de criação do corpo da Juno. Mas John Standish estava morto, e eles precisavam do DNA Isu de um sábio para criar o corpo. E é aqui que nós entramos no quarto e último passo. E é aqui que nós seguimos para os acontecimentos da HQ Assassin's Creed Insurreição, que termina a história mostrada em Assassin's Creed 4 ao Syndicate, que infelizmente não terminou em game. Agora que possui um contexto, vamos finalmente conhecer esse personagem de cima a baixo, e como ele foi fundamental para o fim de Juno. Nascendo em 2005, filho de Desmond Miles e de mãe desconhecida, Elidia é um sábio e dono de uma rica linhagem vinda de seu pai. Elidia não estava nos planos de Desmond Miles. Isso porque Desmond e sua mãe não se casaram, sendo um filho ilegítimo. Não temos informações, mas tudo dá a entender que os dois aproveitaram bem a noite em que se conheceram, pois nem Desmond sabia da existência de Elidia, e esse encontro entre Desmond e a garota criou Elidia. Mas isso não impediu da sua mãe de criá-lo sozinho. Em outubro de 2015, com seus 10 anos, sua mãe o levou a uma clínica da Abstergo em Nova York, e ali os Templários descobriram que Elidia era um sábio e filho de Desmond. E logo, Álvaro Gramato que ficou maluco para capturar o moleque e usá-lo em seu projeto, Fênix. Mas Isabelle Ardã se opôs a isso e não permitiu, dizendo que era para aguardar a idade certa e depois colocá-lo por 50 anos no ânimos para que estudassem sua linhagem. Acontece que Isabelle morreu antes de isso acontecer, e Juno se tornou o líder dos instrumentos da primeira vontade. E Violet da Costa mandou Ritmond sequestrar Elidia, o último sábio atualmente em nome de Juno. Mas isso foi um desastre. Ritmond, ao invadir a casa, acabou matando a mãe de Elidia, a esfaqueando. E Elidia foi trazido e descobriu sobre seus segredos. Mas Elidia sabia de tudo e apenas aguardou um momento para se vingar. Dois anos se passaram. Em fevereiro de 2017, Elidia, junto aos instrumentos, iniciaram as buscas para descobrir onde ficava o laboratório do projeto Fênix. E em março, sendo oficialmente apresentado para todos os instrumentos. Apesar disso, Violet acreditava que Elidia deveria ficar trancado devido a sua natureza. Mas Juno confiava em Elidia. E mais tarde, os instrumentos descobriram e invadiram o laboratório do projeto Fênix, desejando que Álvaro, que teve sucesso em seus objetivos, criasse um corpo para Juno. Em paralelo a isso, os assassinos e templários haviam se unido para parar esse grupo e o renascer de Juno. Nesse momento, os instrumentos tinham tudo o que era preciso. O DNA de Elidia e o Sudário. E Álvaro foi capaz de acelerar a criação do corpo para a maturidade em 24 horas. E Álvaro teve sucesso. Enquanto isso, Elidia acorda da cirurgia onde Álvaro retirou um pouco de seu DNA sem anestesia. E lá, Ritmond lhe entrega a comida. É bom te ver, Ritmond. Como está se sentindo, Elidia? Dói. Minhas costas dóem. Sim, eu sei. Vou procurar alguns analgésicos, alguns dos melhores. Você fez algo nobre, sabia? Hoje, o dia em que os deuses retornam. Você compreende o que é um sábio, Ritmond? Eu? É o que eu sou. E isso significa que hoje não é o dia em que os deuses retornam. Eles já estavam aqui. São parasitários e não resplandecentes. Elidia, se a senhorita da costa ouvir falando isso, Violet não pode me odiar mais do que já odeia. É libertador. Ouça, gramática quer fazer mais exames hoje à tarde. Eletrocardiograma, sem agulhas. Posso tentar ficar lá com você. Obrigado, Ritmond. Você é um bom amigo. Sabe, Ritmond, ser um sábio significa que Aita, o cientista Izu e marido de Juno, escondeu suas memórias no DNA, e isso veio à tona. Aita não se importa com vocês, e a revelação de suas memórias leva a maioria dos sábios à loucura. Violet me disse isso muito alegremente. Mas sabe, Ritmond, acompanhe esse meu raciocínio hipotético. E se meu cérebro já estiver diferente? E se já tiver aprendido a ignorar e controlar as vozes e visões da minha cabeça? Bem, talvez isso possa ajudar a ter tempo para acessar as coisas que sei. Desmontar um trava como essa seria libertador. O que acha, Ritmond? Elidia era diferente dos sábios conhecidos até então. Ele conseguiu não ser controlado por Aita, mesmo sendo um sábio. E tinha um extremo nível de DNA Izu, por justamente ser um sábio e ser filho de Desmond, outra pessoa com alto número de DNA Izu. Elidia desbloqueia a porta de seu quarto e seguiu andando pelo laboratório, enquanto Charlotte, Delacruz e Watson Berg planejavam a invasão ao local. Elidia pega uma chave de fenda e retorna ao seu quarto, onde Ritmond lhe pega com uma cadeira de roda e o leva a uma sala de exames. Mas Elidia havia programado para que a porta da sala se fechasse com sua voz. E ele tranca Ritmond com ele. Enquanto isso, Juno renasceu. Algo está errado com esse... Ritmond, eu quero agradecê-lo. Desde que os instrumentos me trouxeram aqui, desde que a minha verdadeira natureza me foi revelada, você foi o único que cuidou de mim. Sem problema, Ellie. Sem problema. Isso aqui foi alterado. Quero dizer, acho que é uma coisa de culpa, certo? O quê? Você achou que eu estava dormindo quando Violet te mandou para me pegar? Ouvi tudo, Ritmond. Ouvi minha mãe implorando para você não levar seu único filho. Ouvi vocês brigando na cozinha. Ouvi pela primeira vez como soa. Normal uma lâmina ao cortar a carne. É fácil se perder no clamor suburbano. Sopradores de folhas, moedor de café. Assassinato. Você matou minha mãe. Vocês dois. Eu esperei. E agora, Juno finalmente possui um corpo. Todos vocês morrerão. E a invasão se inicia. Juno estava livre. E o dia da ressurreição havia iniciado oficialmente. O corpo de Juno emanava raios de energia devido a junção de seu DNA com o Sudário. Juno se veste e prende Charlotte que tentou lhe matar escondido. Mas Elydia pega a peça do Éden com o Inor. E juntos, Charlotte e Elydia conseguiram criar barreiras e minotauros de luz. Mas Juno impede o processo e tudo seguia como planejado. Mas Juno não contava com uma coisa. Ela vê consos. E ela enlouquece. No processo, ela atira no teto que começa a desabar. A alvaro gramática acaba morrendo. E juntos, Elydia e Charlotte conseguem trazer um fim definitivo para Juno. E indiretamente, Elydia se envinga de seu pai e Desmond. Mas Elydia acaba fugindo do local sozinho e com a peça do Éden com o Inor. E deixa Charlotte para trás. Enquanto isso, do lado de fora, Otzoberg toma o controle da missão. Matando Violet da costa e explodindo todo o laboratório. Finalizando o Projeto Fênix e matando Charlotte e Delacruz no processo. Mas os assassinos e templários acreditam que Elydia morreu na explosão. Mas não. Elydia, o filho de Desmond Miles. O último sábio conhecido e que impediu o controle de Aita. Aquele que colaborou na morte de Juno, o portador do Koenor, está vivo. E seu paradeiro é desconhecido. Ou seja, aqui eu levanto a hashtag Elydia nos jogos. Esse foi o vídeo. O vídeo que era pra ser sobre o Elydia acabou sendo o do Elydia em um resumo do que aconteceu com o Juno, o Projeto Fênix. Que foram coisas deixadas de lado após Syndicate. Que acabou alterando toda a história no Origins. Foi um prazer fazer esse vídeo para o canal do Kaleu. E, manos, é isso. Passem lá no meu canal onde vocês encontrarão vídeos relacionados a lore das HQs, das mídias extras. E, no geral, é isso. Até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus